O Conselho Regional de Medicina do Acre homenageou na noite desta terça-feira 34 médicos que completaram entre 15 e 45 anos de profissão, sendo exemplo de ética, responsabilidade, compromisso e profissionalismo. A solenidade ocorreu no auditório do CRM Acre e contou com as presenças do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, do governador Gladysio Cameli, da diretora da Secretaria-Geral do Conselho Federal de Medicina, doutora Dilza Ribeiro, além das secretárias de saúde do município, Sheila Andrade e do Estado, Paula Mariano. Os homenageados receberam das mãos da presidente do órgão, doutora Leuda Dávalos, além de diploma de mérito médico, um jaleco personalizado. O ginecologista Gesser Câmara, que há 45 anos trabalha no Acre, foi um dos homenageados. Eu me sinto muito feliz realizado pelo trabalho que conseguimos fazer até agora, pretendemos fazer muito mais, evidentemente. A presidente do CRM Acre, doutora Leuda Dávalos, elogiou o prefeito de Rio Branco por ter concedido um aumento salarial superior a 300% a todos os médicos da gestão municipal. A gestora disse ainda que momentos como esses são de muita emoção por tudo que esses médicos realizam no dia a dia. Nada mais justo do que hoje dizer para eles que o conselho é muito grato por tudo isso e que nós vamos continuar lutando, que nós vamos continuar no dia a dia buscando melhores condições de trabalho para eles. O prefeito Tião Bocalon mencionou sobre a importância do que a sua gestão fez para a classe e se diz muito feliz em poder participar da homenagem aos médicos. Então, eu estou muito feliz em poder participar dessa festa, porque eu acho que foi uma grande homenagem a todos aqueles que fazem medicina, que cuidam da população acreana. E nós, como gestão na Prefeitura de Rio Branco, a gente reconhece o trabalho que esses profissionais têm feito à nossa população. E é muito importante que eles continuem trabalhando com muito carinho.